Sempre iniciar o Experience da Universidade Positivo são muito mais do que aulas, né? A gente quer convidar o aluno a viver uma experiência no mercado e ajudar esses alunos a perceber oportunidades de criar sua própria startup, de entrar numa startup, de entrar numa grande empresa, de conhecer pessoas, fazer networking, tudo isso que deveria fazer parte da experiência universitária de um aluno. Viver a faculdade é muito mais do que ir para as aulas e fazer trabalhos e ter presença. Então, participar dos eventos, trocar com profissionais que já estão no mercado de trabalho, faz com que assim que você consiga o tão desejado diploma, você chegue muito mais preparado. Então, toda vez que você estiver num evento, aproveita para fazer networking, conversar com as pessoas, porque pode estar aí a chave da sua próxima oportunidade, da sua virada de carreira. Teoria online, aulas uma vez por semana e encontro com profissionais. Semipresencial Experience. Mais que aulas, vivências no mercado.